E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, tenho aqui pra vocês mais um vídeo da minha série e se tal personagem fosse treinador Pokémon. Se você ainda não viu o primeiro episódio, clica aí no card pra você ver no qual o episódio de hoje será e se o Ben 10 fosse um treinador Pokémon. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, vamos tomar em conta aqui que o Ben tem muitos aliens. Então, como a gente vai fazer um time de 6, muitos aliens do Ben não vão aparecer aqui. Mas, claro, o Ben, se ele fosse um treinador Pokémon, ele teria muitos Pokémons aí que fariam referência aos aliens dele. E vocês podem até sugerir aí Pokémons que não apareceram aqui nesse vídeo pro Ben 10 no time dele. E provavelmente esse vídeo aqui vai ter uma parte 2. E eu vou contar aqui com os aliens mais Blaster do Ben, né? Pra o Pokémon fazer referência a esses aliens. Mas chega de enrolação e vamos lá! Primeiro, Zurktri. Primeiramente porque ele é uma Ultra Beast, né? E Ultra Beast são Pokémons que são contados como Pokémons alienígenas, né? Porque eles são Pokémons que vivem em outra dimensão, então são contados como Pokémon alienígenas. Então, o fato de dar o se convém. Segundo, porque ele tem uma sembração muito grande aí com o Feedback. Ele representaria esse alien. No caso, ele é um Pokémon tipo elétrico e é meio que um fio elétrico, né? Então é muito parecido com o Feedback, né? Além das cores dele, ele é parecido com o Feedback do Ben 10 anos. E o Feedback a gente sabe aí, né? Que ele é um dos aliens mais Blaster. Aí quem viu esse vídeo aqui que tá no card, sabe bem das vibe aí do Feedback que eu falei aqui no meu canal, né? Então, faria total sentido o Ben ter esse Pokémon no seu time, né? Pra referenciar o Feedback, que é um dos seus aliens principais aí, mais marcantes. Então, faria sentido ele ter esse Pokémon sim. Segundo, Magmortar ou Infernape. Que eles iam representar aí o Chama. Só que eu não consegui escolher qual dos dois representaria melhor. Porque o Infernape, ele é assim, um tipo fogo. Só que ele é um macaco, né? Tipo, o Chama não tem nada a ver com o macaco. Tem aliens do Ben que são macacos. São baseados em macacos como o Macacaranha, o Shock Squat. Mas o Chama não tem nada a ver, né? Tipo, eles têm uma relação assim, por eles terem momentos épicos, né? Com relação aos seus poderes de fogo. Tipo, o Chama BB, ele conseguiu fazer aquela supernova. Enquanto o Infernape, ele ativando a sua habilidade, o Blaze, foi uma cena épica, né? Além deles terem aquela cabeleira de fogo, né? São muito parecidos. E o Magmortar, né? Também é um tipo fogo aí. Tem uma cabeleirazinha. Só que ele é um pato, né? Ele é um pato do tipo fogo. Então, não parece tanto com o Chama, né? Então, eu não consegui decidir qual dos dois representaria melhor o Chama. Mas eu vou deixar aí um card pra vocês decidirem qual dos dois. Ou o Magmortar ou o Infernape. Qual dos dois representam melhor o Chama. Porém, eles dois são um pokémon do tipo fogo bastante poderoso. E representariam bem o Chama no time do Ben. Terceiro, Machamp. Representaria aí o Quatro Braços. Eu nem vou dizer muita coisa. Eu só vou montar aqui um flashback de um vídeo bem antigo meu. Onde eu comparo aí o Quatro Braços com o Machamp e o Goro. Engraçado, né? Que o Super Marcelino tem essas pulseiras douradas. E no Goro também. E é claro, ele também tem... E é claro, ele também tem a sunga e o cinto. E o Goro, tanto quanto o Machamp também tem, né? O Machamp tem esse cinto de campeão. O Goro tem esse vermelho e o Quatro Braços dourado, né? Bom, galera. Então, não precisa falar muita coisa não, né? Só que o Machamp parece muito aí com quatro braços, né? Então, ele teria sim uma correlação pra fazer parte da equipe do Ben. O quarto seria aí o Gigalith representando o Diamante e o Cromático. Sim, um Pokémon pra representar dois aliens. No caso, o Gigalith normal, ele representaria o Cromático, né? Mas assim, por as pedras dele serem vermelhas, né? As pedras do Gigalith serem vermelhas, ele parece mais com o Sugilite. Mas, mesmo assim, parece muito com o Cromático. E o Gigalith Shiny, ele parece muito com o Diamante Cromatizado, né? Além do Diamante em si, ele seria um dos aliens mais braços do Ben. Ele treinou, o Ben treinou bastante com esse alien. Ele seria um dos poucos que derrotou tanto o Mauai como o Vilgax, né? Então, o Gigalith do Ben, ele seria aí um dos Pokémon mais bem treinados dele. E seria legal de ser Pokémon do Ben. E o sexto aí, temos aí o Deox. O Deox, galera, primeiro que ele é um Pokémon alienígena. Bom, e assim, galera. Fugindo um pouco do tema do vídeo, vamos tirar uma dúvida aqui. O Ben, se ele fosse ter um Pokémon no Nitrix, ele só poderia ter Pokémon alienígenas? Não. Porque todo Pokémon é ciente, né? Então, ele poderia ter sim Pokémon como, por exemplo, o Greninja, né? O Greninja não é um Pokémon alienígena. Mas, ele sendo um ser ciente, o Ben poderia se transformar num Greninja ou qualquer Pokémon aí. Ele poderia escanear o DNA de qualquer um e se transformar nele. Mas, voltando aqui ao Deox. O Deox, além de ele ser representativo por ser um Pokémon alienígena, ele também é um Pokémon que muda de forma. Tem várias formas. E o que é que o Ben 10 faz? Muda de forma e salva o mundo! Ele muda de forma para ele ter diferente. Então, representaria isso. Além do fato que o Ben tem um alien-x. E o alien-x é um alien também que muda de forma. Ele tem forma gigante, forma de multiplicar. Então, esse Pokémon representaria aí o alien-x. Até porque o Deox é um tipo psíquico. E o tipo psíquico é um Pokémon que combina com o alien-x, que tem tela cinese. E ambos são personagens que vivem no espaço. O Deox é um Pokémon que viveu do espaço. O alien-x, ele é do centro da criação, mas, implicitamente, isso faz sentido, né? Com o fato dele ser do Deox ser um Pokémon do espaço. E, por lá, o alien-x é aí o alien mais poderoso do Ben. Então, o Deox seria aí um dos Pokémon mais cabulosos do mesmo. Então, galera. Esse vídeo aqui, eu disse que ele poderia ter um par 2. Sim, e pode ter sim. Mas, não deixa de ter menções honrosas. Então, vamos lá. Tairanitar, representando aí o Enormossauri. Já que os dois são seres baseados aí em dinossauros. Além do fato que Vaxasaurianos nascem em ovos. E o Tairanitar, principalmente aí no anime, ele tem uma história aí com o ovo, né? O ovo lá do Larvitar. Nihilego, pra representar o Amfíbio. Já que os dois são agos vivos. Eu sei que o Nihilego é um Pokémon do tipo pedra e venenoso. Não tem nada a ver com o Amfíbio, que é elétrico. Que é um alien elétrico. Mas, o Nihilego pode aprender movimentos do tipo elétrico. Além de ser mais um Pokémon Ultra Beast. Que é um Pokémon alienígena. Incineror, que representaria aí o Rat. Eu sei que o tipo fogo não tem nada a ver, né? A não ser que você conte que um dos maiores símbolos da raiva é o fogo, né? É o calor. Mas, é mais que pelo Incineror ser baseado aí num tigre rebelde. Baseado aí no México, né? Lutadores mexicanos, né? Aqueles lutadores que fazem trapaça. Eu sei que o Rat, ele não seria aí um lutador que faz trapaça, tal. Para ele ter um senso bom de luta. Mas, em alguns pontos, faria esse sentido. E, se você não se convenceu, vamos achar aí o Rat do Albino. E, agora, o Incineror Shine. Os penais são bem parecidos, né? E seria legal o Ben treinando aí, começando com o Lidl, né? Sendo rebelde e também sendo bem esquentadinho. Até virar um poderoso Incineror. E esse foi o vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês querem a parte 2. E também comenta aí quais outros pokémons poderiam ter no time do Ben. Então, deixa aquele like. Se inscreva no canal, galera. Divulga aí meu canal para todos os seus amigos aí que gostam de Ben 10. Gosto do meu conteúdo que eu tragar aqui. Porque eu quero chegar logo aí aos 25 mil inscritos. Estou ansioso, galera. E ative o sininho. Falou e tchau.